Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Cati Ussi e esse é meu canal Diário by Cati. E hoje eu venho com um passeio muito legal num paraíso escondido. Aqui já se escuta o barulho. A gente está indo visitar o Parque Regional de Roca Monfina, localizado na cidade de Conca de la Campagne. Aqui é onde tem a cascata. A gente vai fazer agora uma caminhada. Que linda essa paisagem, ó. Muito linda. Já ouço o barulho de água. Vocês estão escutando o barulho? Eu estou levando vocês num passeio aqui pra ver as cascatas aqui da cidade de Conca de la Campagne. Um paraíso perdido no meio da mata, da floresta. Muito, muito lindo. Demais. Muito, muito, muito lindo. Olha aí. Aqui tem uma trilha onde vocês estão vendo. O Paulo está lá embaixo, ó. A trilha. Vamos lá. A gente vai descendo, acompanhando a trilha. O Paulo. Ops. A Sofie e o Paulo já se mandaram. O barulho da água. Então a gente está perto. Bem perto. Tá lá. Eu estou escutando a voz do Paulo. Cuidado, viu? Que escorrega. Eu escorreguei nesse instante. Em cima de uma pedra dessa, ela escorrega e você vem caindo. Olha, gente, que lindo. Eu acho que é essa queda d'água aqui que a gente vai ver lá embaixo. Olha. Que lindo. Bonito, né, mãe? É. Olha aqui, que lindo. 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 Muito bonito. A gente está aqui no Parque Regional de Rocamofina. É um vulcão, né? É um vulcão, né? É. O sentido de la cascata. Olha que tem lobo. Olha. Aí, mais ali na frente, tem uma mesa para piquenique. Quem quiser vir. Gente, aqui, arredores da cidade onde eu moro, tem muito lugar lindo para visitar. Olha aqui. Aqui é uma mesa, lógico. No meio da floresta. Da floresta. O pessoal vem, coloca uma toalha de mesa e fica aqui, curtindo a natureza e fazendo piquenique. É a primeira vez que eu venho aqui, mas eu já sabia que tinha esse local. Lindo, de verdade. A gente está agora fazendo aqui a trilha. Olha ali. Olha aqui o pescoço. Gira, meu Paulo. Uhuuu. Agora desce, né? Muito massa. É, agora a gente está descendo. Eu estou vendo o Paulo lá embaixo. Fala, meu Deus, onde o Paulo está. A descida todo santo ajuda. Agora. Cuidado, mãe. Segura aí, porque escorrega. Onde é que passa agora? Aqui é? É, sempre descendo. Olha aí. As grutas. Por aqui é? Olha aí. Por aqui é. Olha ali, também dessas. Ah, fizeram fogueira aqui. Olha ali. Olha ali. Olha, tem outra gruta ali. Olha ali. Olha ali. A gente está dentro da floresta. É porque o pessoal vem aqui acampar. É, né? Vem os escoteiros. Olha ali, rapaz. O pessoal já sabe. Aqui é uma trilha de escoteiros. Nossa, que legal. Ó. Tem uma gruta. O pessoal vem. Cada um pega uma gruta dessa. Se acampa aqui. Tem, Natal. Tem um buraco. 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 Aí não é muito buraco. Meeeeeeeeee. Gente, eu vou falar para vocês. Essa aqui era um refúgio da Segunda Guerra Mundial. O pessoal que habitava nessa cidadezinha na hora dos bombardeios, eles vinham para cá se proteger. olha ali a gente já vê a queda d'água mas a gente vai descer ainda mais ali a a cidade vamos descer ali tem outras outras grutas esse daqui foi construído então é refúgio ele é refúgio vamos ver o que está escrito aqui rasgaram o papel que pena os vândalos aventura a ponte do rio olá que lindo lindo eu é eco lido que lindo a sofi que está nos guiando nesse passeio com essa imagem, com esse lugar maravilhoso que eu vou terminando o vídeo se você gostou desse passeio não esqueça de clicar em gostei pra mim se é a primeira vez que você vem no meu canal não se esqueça de se inscrever está chegando as férias e muitos mas muitos vlogs eu vou fazer e vou levar vocês comigo como sempre é isso um super beijo e até o próximo vídeo tchau, tchau, tchau